E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e eu tô gravando agora, aqui agora, rapidinho, papum, a crítica do Jurassic World Dominion. Eu até gravei uma crítica quando tinha acabado de chegar no cinema, que foi ontem. Eu fui na estreia, né? Isso aqui é um balde de pipoca lá que tá vendendo, aqui do Sr. Araújo do Caxias, né? Balde de pipoca, ó. Tem a... como se fosse um ovo meio amba, sei lá, tem as rachaduras aqui, não vai dar pra ver por causa da luz, né? Aqui tem a gravura do Jurassic World Dominion, aqui o 5. Vou encontrar, porque o webcam tá virado ao contrário, tá? Deixa eu ver se eu vi... Eu viro webcam normal, peraí. Tá virado ao contrário o webcam. Pronto, virei webcam normal, agora dá pra você ver. Tinha virado ela ao contrário. Agora dá pra você ver, ó. Várias coisas. Vamos lá. Primeira coisa, é que a crítica tá bombardeando o filme, falando mal, que é uma bagunça. Cara, o filme não é essa bomba que a crítica tá falando, não, tá? Mas eu entendo que é um filme que só quem é fã de Jurassic vai gostar. Se você é fã de Jurassic, provavelmente você vai gostar muito desse filme. Eu sou fã, eu gostei, mas... Eu confesso que o filme também não é uma masterpiece, não. Não é a masterpiece. E ele nem tem cara de conclusão, né? Igual aqui falando, ah, veja a conclusão épica dessa jornada. Ele nem tem cara. Ele não tem cara de conclusão. O roteiro do filme é bem fraquinho. O filme, tudo acontece no filme a partir de uma premissa. Isso é bom. A premissa é um estopim pra tudo pegar fogo. Mas aí, o que atrapalha, cara, esses filmes, é a facilitação do roteiro. Tá um problema, mas aparece uma solução mágica. O vilão fica esperando... Digo vilão, esse vídeo aqui não vai ter spoiler. Mas tem um personagem do mal, aparece do mal, que faz cara de do mal. Tô te olhando assim, tu fala, cara, esse é do mal. Tem roupa de personagem do mal, aquela roupa clichê de vilão. Anda igual do mal, todo mundo... Ah, vai dar desespero o personagem. Dando sereno, porque ele é do mal. Entendeu? Tem esses negócios, tem aquelas cenas dos atroces raptores. Que aparecem no trailer, desde correndo atrás do Owen. Tem um negócio muito chato que acontece naquela cena, que é tipo assim... O Owen tá de moto, andando aqui. O atroce raptor tá do lado dele. Tipo, só chega pra lá que você derruba o Owen. Eles esperam o Owen ultrapassar pra eles tentar morder. Quando tá do lado, ele só corre. O Owen ultrapassar... Entendeu? Então tem esses negocinhos que eles tiram do filme. Você fala, porra, sério isso, cara? Dá pra... Entendeu? Dá pra ter sido bem melhor. Mas isso quer dizer que o filme é ruim? Não, cara. É um filme, cara, bem melhor do que o último. Eu, sinceramente, não consigo ver ponto muito positivo no Fallen Kingdom. Eu acho que é uma perda de tempo, muita sacanagem. Ruxaram a Ilha Nublar, ruxaram a cidade, tentaram fazer dois filmes num só, deu uma bagunça. Esse não. Esse filme é a partir de uma premissa. É o estopim da história. E a partir dessa premissa, o filme ocorre todas as outras ramificações. E isso é bom, o que faltou no último filme. É um filme divertido. Olha muito legal. As cenas de ação são muito boas, tá? Tá muito bem feito. Ou seja, cara, tem hora que o CGI imita o animatrônico. Uma cena que é de CGI imita o animatrônico. E fica real. Você fica, cara, que sabe que você é animatrônico, sabe que é CGI. Esse é o pensamento que a gente só teve no primeiro Jurassic Park. Né? Claro, hoje em dia, você claramente vê no primeiro Jurassic Park o que é animatrônico, o que é CGI. Mas de todos os outros filmes, você conseguia sacar na hora o que era CGI, o que era animatrônico. E esses alguns momentos, que o CGI imita o animatrônico, você pare aquele minutinho e pensa. Porra, será que é animatrônico ou será que é CGI? Porque você sabe o que os dois tiveram no filme. E isso é um ponto positivo demais. Os personagens, cada um tem seu espaço no filme. Então, cara, tem sua personalidade bem definida. O Alan Grant é a mesma coisa, não mudou nadinha, cara, hein? É incrível como o Alan Grant é exatamente o mesmo personagem, não mudou. A Ellie Settler também é a mesma personagem. O Ian Malcom, o Ian Malcom nesse filme, ele tá mais Ian Malcom do que tava no último filme. No último filme, a única coisa que ele aparece é palestrando. Nesse, o jeito dele falar, sabe? A personalidade dele tá muito mais parecida com o Ian Malcom no primeiro e segundo filme. Ponto, ponto. O Owen e a Claire, mesma coisa. A personagem nova, a Carla, é maravilhosa. Adorei. Ela é maravilhosa. O novo personagem também, o garoto, que aparece no trailer lá que eu esqueci o nome do Infeliz, porque eu tenho memória curta. Tá nome de pessoa. Ótimo personagem. O Doxon também, que tá no filme. Ótimo personagem. Que bom que o ator... Botaram ele na história, né? Que o Doxon, nos livros, é muito importante. Tem livro Jurassic Park nos livros. Vou fazer vídeo contando a diferença de livro e filme. Mas no livro do Doxon, é muito importante. É muito, muito, muito. A Biosyn no livro é enorme. Faz muita parte da história. No filme, ele só é aceitado no primeiro filme do Doxon. Que bom que o Doxon e o Biosyn voltaram nesse filme. Não é spoiler, porque tá no trailer, tá nos anúncios e tudo mais. Basicamente, o filme não é um filme espetacular, mas é um bom filme. Subiu muito nível do segundo Jurassic World pra cá. Ainda bem. Não é pior do que o 3, não é pior do que o Fallen King, não é igual que o que tu fala. Não, é melhor. Pra mim, fica ali pau a pau com o segundo Jurassic World, assim. Qualidade, bom ou não. Porque o segundo não é tão grandioso quanto o primeiro, né? Então, pra mim, o domínio tá ali do pau a pau com o segundo filme. Porque, pra mim, o filme tem que funcionar. O primeiro, o segundo, o terceiro, o alto tem que funcionar. E esse filme, o... Até que funciona, cara. Pra quem é... Cara, aquilo que eu falo é um filme pra quem é fã. Se você não é fã da franquia, você dificilmente vai gostar. Não é um filme pra grande crítica. Não é um filme pra isso, pra aquilo. Caraca, pra parar pra pensar. Não. É um filme pra quem é fã de Jurassic. Se você é fã de Jurassic, você vai gostar. Simples assim. Eu não posso dar muitos spoilers aqui. Mas é bacana. O filme é bacaninha, interessante. Só tem uns negocinhos que incomodaram mesmo, cara. Tipo esse negócio do vilão fazendo cara de vilão. Eu sou vilão. Olha pra mim como é que eu sou vilão. Olha isso. Do vilão, por isso é... Isso me tira do filme. Você quer acabar com a credibilidade do vilão pra mim como vilão no filme? É fazer isso aí. Não dá, cara. Não dá. Não dá. O vilão se anda como vilão. Fala como vilão. E... Faz cara de vilão. É, pra mim, é a pior coisa que tem. Mas o filme é bem bacana. Os dinossauros estão muito lindos, muito bonitos. Você vê bastante dinossauro até no filme. É bem legal, bem bacana. Beleza? Bom, se vocês quiserem um vídeo com spoiler, eu posso fazer um vídeo com spoiler. A gente faz um vídeo com spoiler aí pra frente. Beleza? E não tem problema nenhum. Mas então é essa aí a minha crítica. Jurassic World de Domínio. É um filme que eu daria nota 7 na franquia. Primeiro pra mim é 10. Jurassic World. Primeiro eu daria um 8. Esse aqui eu dou um 7. Beleza? Ali pra mim tá pau a pau com o segundo filme do Jurassic Park, lá O Mundo Perdido. Pra mim tá pau a pau ali. Não pela história. A história é totalmente diferente. Mas tô falando assim, de gosto, de qualidade. Mas aquilo, é minha opinião, tá? Minha. Você pode ver e apaixonar no filme ser o melhor da franquia. Nada errado. Seu gosto, sua vontade. Beleza? Só quero lembrar que meu gosto, minha vontade, minha opinião, não é verdade absoluta. Eu posso estar... Você pode ver o filme e ter um pensamento totalmente diferente de mim. É plausível? Mas então, o vídeo é esse aí. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tudo bom como vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.